Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu disse pra vocês que essa semana teríamos vídeos do auxílio emergencial fora do nosso plantão, que é às 7h30 da manhã. E temos aí a confirmação que Paulo Guedes disse, que realmente vai pagar o auxílio emergencial. Muitas pessoas não entenderam muito bem em relação a que só metade das pessoas que vão receber. O que o Paulo Guedes disse é que 24 milhões de pessoas já estão assistidas pelo Bolsa Família, que vai ter melhorias nesse ano também. O anúncio deve acontecer em breve. Todas as pessoas que fazem parte do Bolsa Família vão receber aí, em média, 200 reais. Não vai ter mais pessoas recebendo menos do que isso. E em relação ao auxílio emergencial, vai faltar, além das pessoas 24 milhões que já estão assistidas pelo Bolsa Família, mais 32 milhões de pessoas vão receber o auxílio emergencial. Eu vou apresentar pra vocês a reportagem completa que saiu na Band, hoje pela manhã, que o repórter explica mais detalhadamente como isso vai acontecer e quais foram as falas de Guedes. Além disso, temos também o deputado que foi em tribuna legislativa e enfrentou o governo, foi pra cima pressionando aí o governo, de forma a que ele quer a prorrogação do auxílio emergencial urgente, porque ele diz que o governo tem sim dinheiro devido aos gastos que foram apresentados no ano de 2020. E ele pede a prorrogação do auxílio emergencial com urgência, em nível nacional, ou seja, não somente para um estado ou outro, ele quer para o Brasil todo, e até junho. Então eu vou apresentar pra vocês também essa reportagem que ele vai pra cima e mostra as informações. Além disso, outros deputados se pronunciaram nas suas redes sociais. O deputado André Janones, que é um dos que mais ajudam e ajudaram, se pronunciou também. E ele fala que foi feita uma reunião na Câmara e decididas as prioridades já para este mês, a vacina e a volta do auxílio emergencial. A deputada Gleice Rova também falou assim, que o trabalhador está sofrendo com o conflito do auxílio emergencial, o comércio já está sentindo o baque e está afetando a economia. Temos também a reportagem que eu vou apresentar pra vocês, que a extensão do auxílio seria mais focalizada e atenderia 32 milhões de brasileiros, que são os chamados invisíveis. Então, como vocês pediram, vídeos bem rápidos, assim, direto ao ponto, já clica no gostei. Vamos espalhar esse vídeo, vamos tentar bater aí 10 mil likes ainda hoje. Então, compartilha esse vídeo com o seu amigo, a sua amiga, no seu grupo de WhatsApp, com aquele familiar que recebe e recebeu o auxílio emergencial, que está atento às informações. A gente vê que dia após dia são informações positivas e a volta do benefício deve acontecer em breve. Então, já clica no gostei, assista o vídeo até o final e vamos agora, então, para a reportagem em relação ao Paulo Guedes e também a fala do deputado ontem em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e fiquem agora com os vídeos. E atenção, Paulo Guedes, que vinha dizendo que o auxílio emergencial tinha acabado, que não voltaria, fim de papo, agora admite que o auxílio pode retornar, mas sob outras regras. Né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E geralmente, por quê? Porque já é uma sinalização ao Congresso Nacional. O auxílio emergencial pode voltar desde que tenha lá um ajuste fiscal, expressão usada pelo ministro Paulo Guedes, robusto. Tem que ter contrapartidas. E por que essa sinalização é importante agora, Megali? Porque tem que lembrar que o auxílio emergencial, quando surgiu, quando começou a ser discutido, quando foi enviado ao Congresso Nacional, previa 200 reais. E esse era o valor inicial. Chegou no Congresso, os parlamentares elevaram, mas que dobraram esse valor. Chegaram ao patamar lá de 500 reais. E o governo, na hora de sancionar, elevou um pouco mais, ficou em 600 reais. E aí foi criado o auxílio emergencial. Como é que isso foi possível, se não tinha recursos, se realmente já era um momento de crise financeira, orçamento de guerra. Criaram um orçamento à parte, assim como os principais países do mundo. Mesmo aqueles com dificuldade, também se endividaram. Foram atrás de mais recursos, aí sim, para auxiliar quem precisava. O problema é que, em algum momento, essa conta tem que ser paga. Bom, a saída do governo foi reduzir esse valor, aí para os últimos meses, ali, 300 reais. E agora se discute alguma saída. Há um consenso já de que é preciso buscar de novo algum tipo de auxílio para as pessoas que não conseguiram se realocar no mercado de trabalho. São os chamados invisíveis. E essa é uma expressão usada também pelo Ministério da Economia. E aí, rapidamente, a explicação, porque eram pessoas que não eram atendidas por programas sociais. Existe cadastro social no Brasil. E muitas pessoas estavam fora do radar dos ministérios, dos programas sociais e foram encontradas durante a pandemia. E essas pessoas, como não estavam nesses programas, deixaram de ser atendidas. Então, a saída apontada pelo ministro é a seguinte. Atende pelo menos metade dessas pessoas que recebiam auxílio emergencial e a outra metade tem que fazer um esforço para adequar os programas sociais já existentes. Outro requerimento que apresentei e quero contar com o apoio dos colegas, e esse requerimento também é direcionado à Presidência da República, aos deputados federais do Brasil, aos nossos senadores, é no sentido de que o governo federal, e é importante que a Assembleia Legislativa se manifeste a respeito, que a gente possa cobrar que o governo federal permaneça, mantenha ou volte com o auxílio emergencial. Auxílio emergencial este que foi extinto no final do ano passado, em dezembro. E há uma necessidade premente, não só pelo avanço dessa segunda onda do coronavírus, que tem crescido muito, não só em número de casos, mas também de óbitos. E este mês de janeiro se comprovou, se comprovou isso, e o mês de fevereiro, março, há indicativos que sejam meses muito difíceis para a população brasileira. E aquela população que vai ter mais dificuldade ainda de adquirir uma renda para a sua sobrevivência, E aí nós estamos falando de 40% da população brasileira que recebeu o auxílio emergencial, nós estamos falando aí de 28 milhões de famílias Brasil afora que se beneficiou do auxílio emergencial, nós estamos falando de mais de 65 milhões de brasileiros que necessitam do auxílio emergencial para sobreviver, enfrentar esse momento dessa crise sanitária que repercute, tem uma representação, uma repercussão forte na situação econômica dos brasileiros, sobretudo aqueles que ganham um terço do salário mínimo, menos de um terço do salário mínimo. E aí é necessário, e é necessário, é por isso que eu ouvi atentamente a manifestação do deputado César Pires, essa incumbência, ela é até pela possibilidade real de ter recursos financeiros para arcar com esse tipo de política, uma ação do governo federal, nós estamos vendo no mundo todo, os países se comprometendo e fazendo essa ação para atender as famílias que estão sofrendo com a crise econômica. Então, não é o governo do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, ainda que tenha a boa vontade de fazer um auxílio emergencial estadual, mas os cofres públicos do estado não têm condições de arcar com 200 reais para atender milhares de famílias, porque aqui no Maranhão é um dos estados que tem o maior contingente de famílias necessitando do auxílio emergencial e aí para atender alguns e não atender outros. Não existe como fazer uma política pública que não seja voltada a todos aqueles que realmente necessitam. Então, não dá para o deputado César Pires subir a esta tribuna, fazer um discurso de cobrança ao governador Flávio Dino e se omitir a cobrar a continuidade do auxílio emergencial a nível nacional, que o governo federal, sim, o governo federal, sim, tem condições de arcar com esse auxílio, até porque assim o fez no ano passado. E o governo federal mostrou que tem dinheiro sobrando, até porque gastou mais de 3,5 bilhões de reais para eleger o atual presidente da Câmara. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.